Olá, o Jornal Câmara começa agora e você acompanha os destaques dessa edição. Frente Parlamentar e Popular de Trânsito e Mobilidade Urbana realiza reunião na Câmara Municipal. Legislativo faz parcerias culturais e ainda os destaques da semana você acompanha agora no Jornal Câmara. A Câmara Municipal, através da Fundação Vereador Aldenor Nogueira, promoveu uma reunião com as academias e associações de artistas potiguares para convidá-los a divulgar a cultura local em um espaço na programação da TV Câmara. Um espaço importante para nós que fazemos um tipo de cultura que não tem investimentos públicos. Então nós precisamos sempre desses passos para ter essa visibilidade, para ter o retorno e para amplificar as ações que nós desenvolvemos em prol da cultura, em prol do desenvolvimento social e que isso tudo vem concluir com a emancipação das pessoas. Só através da cultura, do conhecimento, as pessoas podem se emancipar. O presidente da Academia Mossoroense de Literatura de Cordel parabenizou a iniciativa da Câmara e reforçou a importância do apoio à cultura local. Assim que a vereadora e presidente da Fundação, a vereadora Isabel Montenegro, realiza para valorizar. E a Academia Mossoroense de Literatura de Cordel não poderia ficar de fora, né? Nós que já estamos aqui há seis anos, né? Nessa batalha e divulgando os nossos artistas com projetos da cordelteca na biblioteca, nas instituições públicas e privadas da nossa cidade e além fronteiras também. E temos um representante maior que é Antônio Francisco Teixeira de Mello, nosso querido Antônio Francisco, que nos projeta, projeta Mossoró, além fronteiras culturais. Então, a Academia Mossoroense de Literatura de Cordel está à disposição a participar desse grandioso meio, né? Podemos dizer assim que é nos trazido para a cultura mossoroense, focalizando também a valorização cultural, participando de bom grado, de bom estímido e bom êxito. As mulheres também tiveram representatividade. Esse momento é um momento ímpar, maravilhoso. A gente está aqui divulgando a cultura, divulgando a mulher, que você sabe que hoje a cultura é pouco divulgada. E nós precisamos mostrar à cidade e às outras cidades em torno que Mossoró tem um trabalho voltado para as mulheres em qualquer nível social ou acadêmico. Nessa sexta-feira, 14 de fevereiro, foi realizada na Câmara Municipal uma reunião da Frente Parlamentar e Popular de Trânsito e Mobilidade Urbana. Todos os apontamentos feitos durante as discussões são encaminhados para os setores competentes no município e no Estado. Em nome da FLAN, que é de todas nós, de todas as acadêmicas, é uma entidade feminina, a primeira de Mossoró a ser reconhecida, a FLAN. Então eu deixo aqui os nossos agradecimentos e a minha fala de aplausos, de reconhecimento e de gratidão por essa oportunidade que a gente vai ter de estar sempre divulgando as ações da academia, a comunidade Mossoróense e para a região de um modo geral. Nessa sexta-feira, 14 de fevereiro, foi realizada na Câmara Municipal uma reunião da Frente Parlamentar e Popular de Trânsito e Mobilidade Urbana. Todos os apontamentos feitos durante as discussões são encaminhados para os setores competentes no município e no Estado. A ideia é ampliar as vias livres, sem ampliar a velocidade do veículo, mantendo a velocidade, mas tendo uma caixa maior para que os veículos possam circular integralmente nessas vias. Então essa foi a discussão, está sendo encaminhada para os órgãos gestores, para que a gente possa ter uma solução com rapidez nesses pontos que foram discutidos hoje aqui. Na reunião, são discutidas também questões de inclusão e acessibilidade. Pensar na mobilidade urbana é pensar também de forma igual e profunda aquelas pessoas que já têm sua mobilidade reduzida. Ou mobilidade reduzida temporária, ou mobilidade reduzida permanente. E aquelas que vão ser adquiridas por conta de falta de educação de trânsito. Porque as imprudências, nós observamos no dia a dia, as imprudências no trânsito por todas as formas de meios de transporte. E isso é muito significativo, no sentido de darmos atenção e importância à responsabilidade das instituições, das associações, das fundações, de todas as pessoas que fazem a cidade, que constroem a cidade. Vamos para um rápido intervalo. O Jornal Câmara volta já. E aí, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho. E você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente. Mais integrado. Mais inovador. Mais simples. Mais efetivo. Mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para a transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações. Mais integridade. Mais transparência. Como fica o Cicombe? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil. Fiscalização Mais Brasil. Gestão Mais Brasil. Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais, como o Cidadão, possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. E você acompanha agora os destaques da semana. É o Câmara Informativo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal realizou a primeira reunião de 2020. Na reunião, os variadores que compõem a comissão, com o auxílio de técnicos da Casa Legislativa, analisam e votam projetos com base na institucionalidade. Mais uma reunião da CCJ, a primeira do ano 2020. Uma reunião muito, hoje a reunião da CCJ é muito produtiva. Tivemos a presença do novo vereador Rondinelli Carlos, que nos auxiliou nos trabalhos na análise dos projetos. Hoje nós analisamos 14 projetos e pela constitucionalidade e a inconstitucionalidade do projeto, debatemos alguns projetos aqui sobre a questão de projetos de vários vereadores, como na área do meio ambiente, discutindo projetos em relação aos cemitérios públicos, que eles precisam ser ampliados na cidade de Mossoró. E também designamos 30 projetos para a próxima semana. Então, uma manhã bastante produtiva, com quase 50 projetos hoje na mesa. O vereador Rondinelli Carlos, que também participa da CCJ, ratifica a importância da comissão diante das demais na Casa Legislativa. Enquanto representante da CCJ, uma comissão como tantas as outras, importantíssimas, mas essa trata da legalidade da matéria, nós precisamos demonstrar para os colegas a importância da matéria continuar seguindo a tramitação e ou alertar aos colegas quanto à não legalidade da matéria. Às vezes a intenção é a melhor existente, a melhor possível, mas a legalidade da matéria às vezes se confronta, se barra com a questão jurídica, as questões legais. Após três anos de muita luta, finalmente o Hospital São Luís foi credenciado com 10 leitos de unidade de tratamento intensivo pelo Sistema Único de Saúde. O convênio com a Prefeitura foi assinado na segunda-feira, 10 de fevereiro, no Palácio da Resistência. E nós, com esses 10 leitos, nós passamos de 50 leitos disponíveis em UTIs contratados pela Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, para atender a população. O São Luís era uma luta já vem de algum tempo, nós sempre procuramos fazer esse contrato, mas só era possível pelo SUS, para atendimento SUS, depois que o Ministério tivesse homologado. Para haver essa homologação, teve que ter aprovação do Conselho Municipal, que nós defendemos a aprovação, depois estadual, depois federal, é uma questão burocrática, mas o interesse da Prefeitura, a vontade e a luta sempre esteve presente e hoje nós assinamos, já estamos recebendo pacientes e agora abre-se a possibilidade de outros convênios com o Hospital São Luís, já que o hospital está homologado pelo SUS. Chegamos ao fim dessa edição do Jornal Câmara. Todas as nossas produções você acompanha no YouTube TV Câmara Mossoró e também nas nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho